O que é isso? As vezes passamos tanto tempo com os alunos que começamos a agir como eles. Você ficou na mesma relação a sua vida inteira. Você não sabe quem é sozinho. E eu acho que essa música é só o começo de você repetindo os mesmos padrões. Terry e eu nos conhecemos aos 15 anos. Eu sou uma pessoa diferente agora. Como você vai se comprometer comigo, com a minha loucura, que é totalmente diferente da dela? Então, o que quer fazer? Eu acho que... Precisa passar um tempo sozinho. É sério, eu acho que precisa se conhecer. Sabi não conseguiu ter suas próprias necessidades desde os 15 anos. Tem razão. Eu acho. Eu não sou bom em ficar sozinho. E perceber minhas próprias necessidades. Quem sabe quando você descobrir quais são... Talvez eu esteja preparada para me envolver. Você pode ir agora? Eu preciso... Fechar a porta e chorar. Fechar a porta. Oi. Eu terminei com o Jesse. Pode espalhar a notícia. Eu sei que é bom em fazer isso. Rachel, foi mal. Eu sei que isso é ruim para você. Mas acho que vai ser melhor. Fez isso pelo grupo. Eu entendo. Não, não foi só pelo grupo. Foi por nós. Por mim e por você. Andei pensando muito ultimamente. E por causa desses problemas... Sabe, com a Queen, com o basquete, com as garotas, essas coisas... Eu fiquei muito reprimido tentando entender tudo isso. Aí eu percebi... Eu tinha que resolver a nossa história. Eu quero ficar com você. Rachel. Como um casal. Olha, eu... Até circulei algumas datas no seu calendário, maluco. Você não falar agora é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu não posso. Não, pode o quê? Não posso ser um casal com você. É, é o grupo. Nós não podemos ter nenhuma encrenca no momento. A gente precisa se concentrar nas regionais. Eu agradeço a sua proposta, mas devido a ser um membro do grupo, eu terei que recusar. Ei, ou... Eu não sou um cara que você conheceu em uma loja de discos que... Pode descartar. Eu não vou desistir. vídeo, eu vou desistir. Eu digo não Você diz impõi Eu digo... Eu penso de desistir Eu falo de parham Eu digo tê E eu digo tê Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri